Deixar, que eu hei de ver você bater em minha porta Deixar, é sempre assim que ri por último ri melhor Deixar, a vida é isso e o mundo vai dar tantas voltas Talvez, em uma delas você vá me encontrar Deixar, que eu hei de ver você bater em minha porta Deixar, é sempre assim que ri por último ri melhor Deixar, a vida é isso e o mundo vai dar tantas, tantas voltas Talvez, em uma delas você vá me encontrar Olha, eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Eu já tô até pensando Quer que eu volte pra você, né? Deixar, que eu hei de ver você bater em minha porta Deixar, é sempre assim que ri por último ri melhor Deixar, a vida é isso e o mundo vai dar tantas voltas Talvez, em uma delas você vá me encontrar Deixar, a vida é isso e o mundo vai dar tantas voltas Tchau.